Eu vou de Mizuno Sorayama, hoje o pai que banca Hoje eu tô tranquilo, eu tô a pampa Segunda, segunda, revoada que fala Então prepara as garrafas, vai ter a fita com as gata Liguei a loira, convoquei a rua e vai que vai brotar no peão Toda marrenta de shortinho curto Mostrando a polpinha descendo no chão Revoada de ladrão, é disso que elas gostam Whisky, zada, tropical com gin Nós dá condição e ela senta pra tropa Revoada de ladrão, é disso que elas gostam Whisky, zada, tropical com gin Nós dá condição e ela senta pra tropa Eu vou de Mizuno Sorayama, hoje o pai que banca Hoje eu tô tranquilo, eu tô a pampa Segunda, segunda, revoada que fala Então prepara as garrafas, vai ter a fita com as gata Liguei a loira, convoquei a rua e vai que vai brotar no peão Toda marrenta de shortinho curto Mostrando a polpinha descendo no chão Revoada de ladrão, é disso que elas gostam Whisky, zada, tropical com gin Nós dá condição e ela senta pra tropa Revoada de ladrão, é disso que elas gostam Whisky, zada, tropical com gin, nós dá condição e ela senta pra tropa Revoada de ladrão, é disso que elas gostam Whisky, zada, tropical com gin, nós dá condição e ela senta pra tropa Oh, 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 oh